Vamos se apaixonar com o chicão dos teclados ao vivo Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você vivia o coração você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me via o coração você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Mesmo que você tenha experimendo A maior saudade de todos os tempos 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 E até agora gonna ver